Meus cumprimentos à mesa, aos pares aqui presentes, àqueles que nos assistem pela TV Assembleia, aos funcionários da casa. O projeto 150-2006, de autoria do governo do Estado, dispõe sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos e subprodutos de origem animal no Estado do Espírito Santo. Na semana passada, eu já tinha me manifestado a respeito desse projeto, que, simplificando para que as pessoas possam entender, através desse projeto, um trabalho que hoje é feito exclusivamente pelo IDAF, passará a poder ser feito também por empresas privadas credenciadas pelo IDAF. Eu, particularmente, sou contra esse tipo de terceirização. E justifico. É claro que eu poderia imaginar assim, mas nada garante que agentes do Estado façam fiscalizações ou inspeções melhor do que uma empresa terceirizada. Eu também acho que não, não necessariamente. Mas o que ocorre? Claro que muitas pessoas vão justificar, olha, isso é uma prática já comum em países europeus e nos Estados Unidos. Certo. Só que, nos Estados Unidos e na Europa, as instituições, elas funcionam de uma forma muito mais sólida. E a concepção de ética, de cumprimento do dever, da lei, da responsabilidade, tanto dos homens públicos quanto das empresas, do setor privado, é bem maior do que no Brasil. É, não sei, muitos, nós continuamos aqui debatendo, e os problemas são graves ainda, oriundos lá do acidente da Samarco. Acidente, tragédia, não sei nem que nome se dá aquilo. E ali, a gente se pergunta até hoje, né? Não eram feitas inspeções nas represas, de tal forma que pudesse se precaver aquilo? Eram. Eram feitos, sim, inspeções. Mas eram feitas nesses moldes. Eram empresas terceirizadas, na verdade, que faziam. A própria Samarco, ou a Vale, não sei, elas contratavam as empresas que faziam as fiscalizações, as inspeções e os relatórios. Isso não era feito por agentes do Estado. E será que não é o fato de que eram empresas contratadas pelas próprias empresas? Isso não teria contribuído para que essas inspeções ou essas fiscalizações não fossem bem feitas, ou que essas empresas sofressem pressões para mudar os seus relatórios, uma vez que elas eram pagas pela própria Samarco? Então, hoje, quando nós recebemos esse projeto, seria mais ou menos isso. A partir da aprovação desse projeto, empresas particulares poderão, com médicos veterinários credenciados, elas poderão fazer a fiscalização e inspeções credenciadas pelo IDAF. Eu acho que nós precisamos criar mecanismos que tornem os trabalhos que envolvem interesses diretos da sociedade, porque, nesse caso, nós estamos falando da saúde da sociedade, porque esse projeto, ele refere-se à fiscalização de abatedouros e similares. Então, nós precisamos ter critérios muito sólidos de como essas fiscalizações e essas inspeções são feitas, porque é da saúde da população que nós estamos falando. E sabemos que, muitas vezes, os próprios fiscais do IDAF, os inspetores, sofrem pressões das empresas em relação a ser mais maleáveis com essas fiscalizações. Será que, uma vez sendo empresas contratadas e pagas pelos próprios empresários que trabalham nesse ramo, não haverá sempre pressão para que os relatórios e as inspeções sejam mais maleáveis? Por isso, nós, então, relatamos o projeto e relatamos favorável com emendas. Nós estamos apresentando duas emendas modificativas, que é do artigo 4º e do artigo 15. Essas emendas foram conversadas previamente com a Secretaria de Agricultura e com os próprios agentes do IDAF, que, então, concluíram que isso daria mais segurança ao projeto. Então, por isso, nós relatamos favoravelmente acreditamos, sim, na seriedade do IDAF, acreditamos que o IDAF credenciará empresas realmente que tenham competência, que têm em seus quadros profissionais altamente competentes e, ao mesmo tempo, profissionais sérios. E relatamos, então, pela aprovação com a emenda modificativa do artigo 4º e a emenda modificativa do artigo 15, já previamente conversado, tanto com funcionários do IDAF quanto com profissionais da Secretaria de Agricultura. Muito obrigado.